Música Vamos para mais uma notícia Fã indústria, fã indústria, meu rapaziada Muita paz, prosperidade e na vida de tudo estrelado Agradeço as pessoas famosas Aos meus fãs, que estão ajudando a nossa correria Muito obrigado por tudo Ontem eu fui lá em Parada Angélica Tipo assim, quem não deve não tem Eu fui lá e cheguei lá Pra conversar E tipo que aqui fora o bagulho tava altão E lá dentro o bagulho não tava assim Que eu ainda não tinha ido lá Nem que nós tava com medo Chegando lá O rapaz falou comigo A rapaziada falou comigo Conversou Que problema daqui de fora fica aqui fora Tá ligado, mano? Que é cada um resolvendo o seu problema Eu agradeço muito a rapaziada que tá me ajudando É... Tentando solucionar o nosso problema aí Tá ligado? Graças a Deus ontem veio outra rapaziada aqui, mano Me ajudar a conversar Pô, tô até mesmo eu e o cara lá Eu e o Luan frente a frente, tá ligado, mano? Pra ver o que dava pra paz igual Que o bagulho é esse, mano? Meu lado é paz A minha visão é paz Que eu tenho minha família Zela pela minha família, tá ligado? Tipo que... Tá resolvendo, graças a Deus E tudo aí também Rapaziada que tá me ajudando Tudo rapaziada, mano Bagulho, tipo assim E é igual todo mundo fala Isso é o preço da fã, mano Tá ligado, mano? Tipo que Bagulho não é só Coisas boas Vai ter que tá no lado ruim E a pedreira, a rocha E nós temos que se levantar mais forte, tá ligado? E tipo assim Obrigado, obrigado por tudo mesmo Tá ligado, bagulho Tipo me abalou Me desestruturou Fiquei sem chão, tá ligado? Mas eu tô conseguindo Me levantar Primeiramente Que Jesus tá me abençoando Rapaziada até mesmo os daqui Que eu não falava, tá ligado, mano? Vem, fala comigo Pô, tamo junto, mano Complicado É um assunto delicado Tipo assim O que é a parte do amigo É dele, tá ligado? O que é meu O que é da minha coroa É nosso De vida que segue Em nome de Jesus Vai ser resolvido da melhor forma Já tá se resolvendo Tamo junto Minha rapaziada De parada ingélica Tá ligado? Que tipo que É o lugar onde eu cresci Não é nem idolatrando Que muita gente fala Idolatra Tipo assim Bandido Pá Não é, mano É que só quem Um exemplo O jogador de futebol Sabe qual time ele quer jogar O MC Sabe qual música Que ele quer estourar E qual favela Ele quer crescer Eu tinha oportunidade De ir pra vários lugares Mas eu gosto daqui Porque aqui foi o primeiro palco Que a rapaziada Tipo assim Vai lá, não É aqui que sai aquela música lá Fui lá no meu patrão E ele falou Não Falou aí Bele, senorosa Você tem o dom Me abraçou Botou eu pra cantar Toda semana 70 conto Que me dava Era muita grana 10 da passagem 20 do almoço 20 pra minha mãe Os outros 20 Eu botava no bolso Então, tá ligado? Obrigado Toda rapaziada Rapaziada De parada ingélica Sem palavras Sabadão Vou tá no baile Cantando Desabafando Abraçando E sendo abraçado Mas é a Argélia Daquele jeito Pou